Música Bairro São Bento do Recreio Nós estamos a mais de 10 quilômetros do centro da cidade E uma antiga reivindicação dos moradores acaba de ser atendida Este prédio que pertence à prefeitura agora é uma fase avançada da Guarda Civil Municipal É a segurança mais perto da população Bem, essa guarda é um anseio da população E é uma proposta do prefeito em colocar equipes da Guarda Municipal aqui no bairro São Bento Que é distante do centro da cidade, aproximadamente 11 quilômetros E tem uma certa dificuldade de um acesso rápido Com a base estando presente, os moradores poderão procurar 24 horas por dia as nossas equipes Já por várias vezes nós fizemos a solicitação E agora nós somos atendidos pelo coronel, o prefeito que nos deu esse apoio aí E nós só temos que agradecer Porque é uma luta de anos E vamos lutando por isso E hoje é uma vitória que nós temos aqui Você acha que a questão da segurança vai mudar aqui no bairro? Muito Aqui agora é 100% Nós temos certeza disso Olha, vai representar tudo para a nossa segurança Ela veio em boa hora Vai ser de grande valia Nós precisamos disso porque o bairro está crescendo E juntamente com o clube e os bairros ao redor aqui Nós vamos estar precisando e utilizando muito essa base E ainda tem uma oxigênia 5 3 4 9 10